Valdo! Valdo! Ai, gente... O que é isso? Obrigado. O que é o chapéu? Nossa, você tá uma coisa de louco. Tá linda, linda. Muito bom. Vitor, tá esquisito. Que dengo todo é esse? Eu tô feliz, gente. Acordei pensando hoje, sabe onde que eu moro? O Meia. Nossa, gente, eu fiquei muito feliz. Feliz de morar no Meia? Qual é o problema, gente? Vem dentro, Valdomiro, que você odeia o Meia. Eu odeio o Meia, gente. E outra, acordei hoje e pensei assim, será que eu mais amo no Meia? Temperatura. Gente, temperatura. Outro dia deu 80H pessoas morrendo na rua. Eu achei maravilhoso aquilo. Tu me achou maravilhoso? Tu odeia o calor do Meia, tu odeia o Meia. Outro dia, em uma entrevista, eu só falava, odeio o Meia, o Meia é tudo que tem de pior, esse calor do Meia. O Meia é uma merda. Que Meia? 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 É Meier. É eu, hein? Querendo me atrapalhar aqui agora, querendo me redimir com essa merda. Olha essa parede, que coisa linda. Olha a cor, isso aqui é textura. Você vê logo que teve um artista aqui. Olha essa planta aqui, gente. É celofane isso. Você tá entendendo? Olha que lindo isso aqui. Olha esse tecido aqui. Mais ou menos aqui vira uma merda. Olha. Olha isso aqui, gente. Neon. Eu amo Meia, cara. Amo Meia, cara. Para de me enrolar. Valdomiro, e essa roupinha aí? Isso é o quê? Isso é macumba? Criança Esperança? O que é isso? Macumbeiro é você. Isso sim. Que devia fazer uma macumba, me enfiar dentro de uma farofa e me largar lá no Leblon. Valdomiro, dá certo é você. Não me engana, Valdomiro. Vamos me explicar o que está acontecendo? Gira aí o cenário para explicar então. Tem que preencher, tem que preencher, ó. Para aqui, para aqui. Uh! Vai lá lá. É que ela tem que girar fora do cenário que ela tem labirintite. Não enrola. Não enrola. Não enrola. Vai, desembucha. Sabe quem vem aqui na pensão filmar a gente? Não me diga. Maurício Kubrusgli? Não fala isso. Como é que você não me previne para eu dar um tapão no visual? Tapão nessa cara. Isso sim. Tá no cio. O que é isso? Maurício Kubrusgli, o quê? Maurício Kubrusgli. Cubrusgli? No máximo, vai ali no São Cristóvão, chega aqui na fronteira com o Mel e já se fode e vai embora. Quem é que vem aqui, então? Quem vem aqui é um documentarista argentino maravilhoso, chiquérrimo. Vem aqui fazer o quê? Filmar o quê? Documentário. Para a pessoa que é documentarista, eu ia fazer documentário. Para de ser inocente, querido. Olha, estrangeiro só vem aqui no Brasil para filmar bunda e praia. E aqui na minha pensão não tem nada de indecente, tá? Não tem, não. Vai ver a barriga de Ferdinando. Pode você ver. Vai ver a bunda de Terezinha. Aquela bunda ali não dá nem um documentário. Aquela ali é uma trilogia. Pegar aquela bunda ali dá para fazer um crepúsculo ali dentro. Já entendi a sua intenção. Você está armando um golpe para valorizar as terras da Terezinha, os imóveis da Terezinha para você ganhar mais. Isso é óbvio, gente. É óbvio. Tem que valorizar isso aqui. Esse documentarista, ele quer fazer um negócio, ele é assim, ele é um, né, de reality, essas coisas. Ele é um videomaker, ele é um... 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 sei lá como é que fala. Estrangeiro gosta de lugar que tem artista. Tipo o Búzios, depois que a Brigitte Bardot foi por lá. Mas aqui ninguém quer vir aqui, meu amor. Eu já tentei convencer todo mundo. Não tem um artista que bota o pé nessa merda. E aí vamos fazer o quê, então? Ele vai filmar o que tem de melhor aqui. A gente vai tentar convencer ele. Eu já me vesti com isso aqui, já mordei... Todo mundo botar Índia, Baiana, tudo. Fazer personagem, entendeu? E convencer ele de que a melhor coisa que tem aqui é a gente. Como? Não sendo a gente. Ah! Cadê meu dulce de leite? Cadê meu sorvete de chocolate? Cadê quem, gente? Pelo amor de Deus, gente. Ele é lado, bichinha. Ah, é lado. Que fala... E como é que é babaca? Isso é... Fala, professor. Quem é que você tá esperando? O meu buffet de chouriço. Me arranquindo. Arrumou mais um motivo pra fugir das suas funções de zelador, né? Amor! Eu não sou zelador. Eu sou concerte. Vamos lá. Aprendeu a falar babaca em espanhol? Acho que sim. Bababa. Bababa quiquito quito. Seria isso? Ó, tá armando pra valorizar os terrenos da Terezinha. Isso sim. Pelo amor de Deus, Ana Jo. Esse documentarista não pode nem olhar a sombra da Terezinha. Como assim, Ferdinando? Se ele vai fazer um documentário do Meia, quem é a estrela do Meia, gente? A Terezinha. Como é que ela não vai estar no documentário? Ana Jo, ó. Terezinha, ex-mulher de bicheiro, cara. Aliás, viúva de bicheiro. Ela é mulher de bandido, cara. Eles não podem se encontrar, pelo amor de Deus. Ah, vai ficar difícil esconder com aquela circunferência dela, né? Tá tremendo tudo, ela tá vindo aí. Bom dia, bom dia nada. Comadre, eu tô irritada. Eu não aguento mais as pessoas competentes trabalhando pra mim. Abafa, dona Jo. O que é que houve, Tereza? O que é que houve? Ah, de roupão aqui na sala, por causa de quê? Da sauna? Não, menino. Olha, isso aqui hoje tá uma loucura. Vai rolar uma festa fantasia na Quinta Gay. É isso. Por isso que tá essa loucura. Isso. Fica à vontade aí que eu vou na minha horta dar uma hortada. Dá licença. Mas me conta, amiga. Por que você tá tão revoltada? Minha loja, Ferdinando. Tetezu da Mods. Botei as garotas lá pra trabalhar. É o inferno. Fiquei o dia inteiro pendurada no telefone com medo de elas não expor. Ferdinando, você ser pra toa não é fácil. Vou te falar uma coisa. Eu não sei como minha comadre te aguenta. Ah, é? Eu não sei também como teu espelho te aguenta. Brincadeira, linda. Tô brincando. Tá toda arrumadinha. Vai pra onde? Vai malhar? Todo dia. Todo dia de segunda a sexta, três horas da tarde, no relógio. Mas eu só vou partir de semana que vem. Mas eu tô botando a roupa pro corpo acostumado. Claro. Lógico. Com certeza. Só um instantinho. Oi, Joseline. Fala. Não. Alcina. Fala, Joseline. Queima tudo. Isso. Isso. Bota fogo. Mataram, Joseline. Não. Não. Joseline. Não. Jos... Não. Jo... Não, Joseline. Não. Tá bom. Tchau. Que horror. Mataram. Botafogo. Que que é isso, Terezinha? Queima de estoque na minha loja. Ah, tá bom. Tem as coisas tudo pra vender na promoção. Botei a menina pra trabalhar lá, mas a menina não é boa. Não sabe lidar com caixa. Mas eu tenho que gritar com ela, porque senão o quê? As monta. Gente, mas você falando desse jeito aí, eu achei que tu era bandido da mulher. Cruzes? E aí, Ferdi. Tô bem brasileiro, assim como o gringo gosta de ver. Griego? Não. Ele vai jogar uma pelada, por isso que ele tá vestido assim. É, é, é. Uma pelada. Sabe o que é, DT? Voltei a jogar bola com meus amigos, então toda semana tem uma peladinha. Uhum. Ah, pelada. Uhum. Voltei a jogar bola. Ah, pelada. Eu achei que toda chegada era no pelado. Não, 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 senhora. O sentido de peladinha, eu só vejo a peladinha, a minha jovem. Só isso. Depois dessa eu vou ter que me retirar. Aqui, Vitor. Chega aqui, quer elevador? Papo de assunto com você. Fala aí. Dois minutos. Tu tá indo jogar pelada? Lógico. Me explica essa situação, que tem alguma coisa que você tá escondendo aí com o Ferdinando, que vocês estão matando nada aqui, ó. Que eu sei que vocês estão levando. Não tenho escondendo nada, não. Não tenho escondendo nada, não. É jogo aberto. Jogo aberto? É. Qual vai ser jogo aberto? Aí. Não preciso dar explicação, não. Nem falar que eu sou o rei da embaixadinha ali da praça. Ah! Torreio da embaixadinha? Então, embaixo aí que eu quero ver. Presta atenção. Hummm. Hummm. Sai esse carro e tu joga. Ah, o rei da embaixadinha aqui não sabe nem dominar a bola. A bola que te domina, né? Eu sei da bola que tu gosta. Aí. É o que que é, Brito? É eu, hein? Aí, Terezinha, não, não, não entra. Não entra não, Terezinha, não entra. Não pode entrar. Por que que eu não... Não bota a menina, não. Não pode entrar. Por quê? Porque a Ju inventou de pintar a cozinha, então um cheiro muito forte de tinta lá. Um cheiro tóxico. Vai fazer mal. É tóxico, é fecha, não pode sentar. Tem tetetização. Tem alguma coisa estranha, Brito. É o quê? Não tem nada estranho, não. Ah, que você não tava no futebol? Acabei de chegar da pelada. Ah, você me tirou por causa de que que tá sequinha assim? E tu tava malhando? Tava. Por causa de que que tá sequinha assim, sensuada. Se mela a tua vida, eu gosto de fufoqueiro. Oi, Joselina. O que que é inferno? Já falei que é pra queimar as coisas. Isso. Queima tudo. Não. Escolta. Isso. Bota tudo na caixa, Vitor. É. Ah. Não, tu pode esconder a prova. As provas, tu esconde. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá. Tá. Tchau, Joselina. Tetê, esconder as provas? A amiga tava ouvindo minha conversa, Vitor? Não, tu fala um pouquinho baixo. Ah, tá. Tu, você tava jogando bola, Vitor? Tava jogando dentro. Você vira ruim, rapaz. Vai daí que eu quero acabar de malhar. Tchau. Tchau.